Pior que eu não tenho mais nada, né? Deixa eu ver meu livro. Ah. Me encontrei caçando a verdade, mas o encontrar... Mas encontrando o inesperado, encontrei o que os meus sentidos não poderiam me mostrar. Encontrei a verdade que encontra-se silenciosa no desconhecido. Leão Castilho, um dos mil. 11 de julho de 1908. Meu nome é Leão, atualmente tenho 92 anos de idade e vivo sozinho em uma casa pequena distante da cidade. Tenho que admitir, nunca fui chegado a joias, casas ou vestimenta. Desde a infância, sempre falei com animais, plantas, insetos, embora nunca tenha recebido respostas. Nunca parei. Se você está lendo isso, talvez seja porque procura por respostas. Talvez você possa ver coisas que os outros não podem, ou possa sentir o que os outros evitam. Você consegue ouvir o silêncio e tornar-se um só com tudo. 17 de dezembro de 1875. Não consigo conter, não consigo controlar, vejo as sombras pretas em todo lugar. O sangue, as mensagens, os gritos, toda a dor. Não consigo entender por que isso está acontecendo comigo. As sombras pretas, também consigo vê-las. Elas estão em todo lugar. Nossa, chore porque dói. Dentro da minha cabeça, a pedra da sabedoria, dentro da minha cabeça. Chore porque dói. Bizarro. O monstro está deixando as outras pessoas doentes também. 19 de dezembro de 1875. Tive uma visão. Ainda estou respirando medo. Me sinto em guerra com a minha própria mente. Uma das sombras desceu do céu. Pensei que fosse um anjo. Seu nome é Remor, o príncipe. Da escuridão. Da quinta realidade. Ele falou comigo. Brincou comigo e me mostrou todos os horrores. Ele me disse que eu era a chave da sua existência. 13 de janeiro de 1876. Consigo me ver ao redor. O outro eu me conta mentiras. Fala sobre toda dor e sofrimento na minha vida. O outro eu quer que eu cometa suicídio. Ele sorri enquanto pronuncia as palavras. Mate-se. E eu tentei, hipnotizado pelas palavras dele. Mas sempre há algo me salvando no fim. Deve ser o amor por viver. Pobre senhor Leon. Mas gostei dos desenhos. Você gostou desses desenhos, minha querida? Ah, isso é legal. Deve ser o amor por viver. 15 de janeiro de 1876. Encontrei uma sombra pela primeira vez. Ela falou comigo. Kamalas. A raça deles se chama Kamalas. Eles caçam fraqueza e dor. Eu lhe perguntei sobre a possessão de corpos humanos. E ela disse. Nós nascemos e nos alimentamos do medo. Da doença incontrolada da mente humana. Somos inevitáveis para eles. Mas nossa existência agarra cada única célula viva do corpo até o fim. Depois disso, começou a chover. E ela andou para longe de mim. Deixando um caminho preto oleoso para trás. Creio que a água possa purificá-los. Ah, essas criaturas. Por que será que as pessoas não conseguem vê-las? Elas existem e deixam as pessoas doentes. Talvez seja esse o objetivo. Notar que elas existem e nos livrarmos delas. Desde janeiro de 1876. Após ver os Kamalas reagindo à água. Eu pensei em fazer um pequeno experimento. Ontem à noite descobri algo fantástico. Os Kamalas se transformam em um novo tipo de criatura quando expostos à água. A metamorfose foi dolorosa de se ver. Após o terrível grito, os Kamalas se acalmaram e começaram a chorar no chão. Parecia que a dor estava desaparecendo. Após alguns minutos, um ser reluzente e pacífico se erguia diante de mim. Hehe, elas derretem como bruxas malvadas em contos de fadas. Ah, criaturas pacíficas. Se eu me parecesse com elas, sairia por aí assustando pessoas ruins. Haha, parecia que a criatura reluzente podia ler a minha mente. Agradeço-lhe por me despertar. Eu estava sofrendo. Devo ir para onde pertenço. E Ter está guarda. Todo Valocas deve ir até lá após despertar. Se deseja ver a luz, venha comigo. Você tem a chave. Ele disse. Eu não respondi. Após um tempo, ele desapareceu. Chave. Hum, ler pensamentos? Acho isso um pouco assustador. Acho que sempre temos medo de coisas que não conseguimos entender. Isso é verdade. Principalmente se elas parecem boas. Verdade, total. 2 de fevereiro de 1876. Estava lendo as minhas escrituras para ver se estou deixando algo passar batido. Lembro-me de remoro da quinta realidade. Se há uma quinta realidade, deve haver pelo menos mais quatro. Eu estava pensando que Terstas pode não ser uma cidade deste mundo, mas sim uma realidade por si só. Eu queria que todas as respostas me alcançassem. Arrependo-me profundamente de não ter aceitado o convite do Valocas. Desde que vi o Valocas, continuo vendo um diagrama girando na minha cabeça e uma única frase. O tempo é o ritmo da sua percepção. O tempo é o ritmo da sua percepção. Putz. 3 de março de 1876. Recebi uma visita do meu filho, Brian. Disse a ele sobre as coisas que vi, mas ele não quis ouvir e foi embora. Não o culpo. Entendo que a realidade apresentada diante dos meus olhos é invisível para a maioria das pessoas. Eu queria poder encontrar um amigo igual a mim. Porque meu filho, ele pensa que eu sou louco. Solitário, sem família, hein? O senhor deveria arranjar um gato, senhor leão. Meu filho pensa que sou louco. Bah, o senhor não é. Eu sei. Disse eu sei. Bonitinho. 25 de julho de 1876. Meu corpo e minha mente estão começando a compreender o padrão. A vida torna-se bastante fácil de se controlar quando cortamos todos os laços sociais e apenas aplicamos as leis da nossa realidade por elas. Por elas não serem apenas leis, mas também comportamentos. Comportamentos químicos. Leis naturais. Sem esses comportamentos, sem essas leis, nós não existiríamos. Às vezes desejo ser uma folha no chão. Calma. Enquanto morre. Acho que tenho que estudar química para entender o que ele quer dizer. 11 de novembro de 1876. Ontem à noite, após a tempestade, uma grande criatura visitou meu jardim por alguns segundos e desapareceu paluntras. Encontrei uma garrafa estranha com líquido rosa no mesmo local que a criatura pousou. Não consigo compreender totalmente o conteúdo da garrafa. Encontrei hemácias nela e bactérias ainda não reconhecidas. A bactéria parece livrar-se de comportamentos incomuns em qualquer tipo de criatura viva. Erramei um pouco do líquido rosa em uma planta que estava morrendo e ela desabrochou após alguns minutos. Cortei meu dedo para testar o líquido com o tecido humano e ele o curou após alguns segundos. Essa bactéria pode funcionar como plaquetas e glóbulos brancos, mas em uma velocidade muito alta. 22 de novembro de 1876. Sonho com milhares de gatos pretos cercando minha casa. Grandes olhos amarelos encarando-me em meu sono. Os seres de... Oh, tem página cortada. Um monte de página faltando. Os seres de Terça estão variados. Vão de raízes a insetos gigantes. Raízes são os primeiros nesta realidade. Os insetos vieram depois. Aprendi o idioma e a numerologia deles. Nossa, adorei as figuras. Tantos gatinhos, tantas cores. Ai, Terça, parece que o arprestor está saindo do livro. Parece que alguém arrancou as páginas aqui. Ah, o alfabeto. Legal. O grande Valocas é o início da primeira realidade. Primeve, luz. Escudo dos Valocas. A estrutura corporal dos Valocas é bastante diferente da nossa. Eles são feitos de fótons e ondas sonoras. Eles também são tanto machos como fêmeas. Quando jovens, alcança os... Quê? 299, 729, 459 anos. Será que isso é um... Um número só? Não sei falar esse número. 299,729,459 anos. Nossa. Ele é coroado com um escudo. Ah, quando ele completa essa idade, é coroado com um escudo. O que é esse daqui? O escudo dos Valocas. Essas coisas são letras? Elas são engraçadas. Gostei da máscara. Acho que eles chamam de escudo. Liar, criação do grande Valocas, o rei de Terça, segunda realidade, vida. 3 de fevereiro de 1877. Estar em Terça parece tornar-se o que não se consegue compreender na Terra. É onde as folhas cantam enquanto caem das árvores e a água sussurra sua sabedoria enquanto você a bebe. Pandora. Ih! Aqui não tem tradução. Creation of the Five Realme Pandora. Criação da, tipo, quinta realidade da existência essencial, que é free. Reside, vive, né, no mundo humano, na terceira realidade. Terra, Marte, Júpiter. O que é com o Sirs Rones? Não sei. Não sei. Tener Cedi. Pandora é isso daqui. A terceira realidade é nós. Tener Cedi. O fim da vibração. Quando ambas as pontas dos opostos são do mesmo grau. Reside na terceira e quarta realidade. Morte. Tener Cedi. Não é o nome da filha dos vampirinhos lá que brilha? Mabuca. É o fim da luz. Que medo. 23 de março de 1877. Mãe Mabuca está me libertando. Passei 15 dias aqui no antro de Mabuca e estou cansado. Não preciso mais me esconder da dor, porque ela faz parte de mim. Parece que o amor está em toda parte, em tudo. Gosto de chorar, gosto de rir, gosto de estar vivo. Vixe, inglês. Não tem data. Estou pronto para a jornada de volta para casa. A Mabuca me enviou para os finais dos limites de... O da casa, né? Do lugar de Mabuca. Eu estou esperando pelos Lucifernes. Eu comecei a ser amigos. Amigo deles. Ou para ser mais preciso, comecei a ser um deles. Os Lucifernes. O que? Tem filamentos. E parece que está crescendo o cabelo. Ah, aqueles bichinhos de cabelo lá que eu corocosei e pinti o cabelo deles no começo. Eu espero que o meu corpo possa sobreviver a essa jornada. Mais coisas. A gravidade coleta partículas para criar novas. Uma força criativa com criatividade. Evolução inevitável. O que é isso? O desenho à esquerda parece uma antena. Ah, não. Alguém rasgou o resto do livro. Nunca vou saber o que aconteceu com o Sr. Leão. É verdade. Nunca vou saber o que aconteceu com o Sr. Leão. E como é que eu vou pescar esses peixes? Não sei como é que eu vou pescar esses peixes, gente. Vamos nos concentrar nos enigmas, minha Fran. Tá, desce. Eu vou pôr o... O limão aqui. Qual que é o lugar do limão? Ahn... Ela sente como o sol, mas nunca queima. Um sorriso amargo lhe arrancarei. É o dois. Nem sei onde você tá vendo uma cara. Meu Deus. Aí vai o limão. Tá, agora o primeiro. Priusou, mas se você me usar, queimando estarei. Não sei o que é isso. Isso aqui é o peixe. Flua, flua, filho de sangue e fio. Deixe seu corpo dançar pela corrente. Eu preciso de uma isca. A moça já me deu a linha. Tem muito tecido na caixa. Bom, linha e pano pra fazer coisa. Ah, esse carinha aqui podia me dar o anzol, né? Mas eu já usei. Já passei a vara nele. Ah, nossa. Eu passei. Eu juro que eu passei a vara nele. Ele não falou nada. Senhor, olha. Achei uma vara de pesca, mas está quebrada. Pode me ajudar? Deixe-me ver. Falta alguma coisa. Você viu o gancho que vai nessa vara? Ah, o senhor acabou de dizer a mesma coisa que outra pessoa falou lá no hospital. O quê? Ah, o gancho. É verdade. Da cortina. Sério? Quem? Que hospital? O sanatório Oswald, senhor. A enfermeira. Quando eu quebrei a cortina? Ah, não tenho ideia do que você está falando. Você é meio estranha. Bom, vamos deixar isso pra lá. Pode me fazer um gancho pra vara de pesca, por favor? Sim, vamos nessa. Se me der uma moeda, posso lhe dar meio gancho. Se me der duas moedas, você receberá um gancho totalmente funcional. Não preciso de meio gancho. Preciso da coisa toda. A coisa toda custará três moedas. O quê? Uma moeda por meio gancho e duas pelo funcional. Fechado? Ah, senhor. Você é complicado. Daqui a pouco eu trago as moedas. Tchau. Quantas moedas eu tenho? Só tenho uma? Vou ter que... Vou ter que jogar damas com o mocinho daqui ainda. O mocinho daqui. Não dá pra pegar mais de uma moeda no inventário? Como assim? Então eu tenho que dar essa daqui primeiro. Aí vai faltar duas. Ah, mano. Eu pensando que eu tinha ganhado várias. Dar moedas de ouro pro ferreiro. Aqui estão suas três moedas, senhor. Maravilhoso. Nossa. E aqui está o seu gancho. Espero que funcione bem. Ué? 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 Eu só dei uma e ele... É isso. É sobre isso. Não, 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 não. Vou combinar com o gancho. Pronto. Isso é grandioso. Vou te chamar de peixe extractor. Peixe extractor é legal. Eu ganhei cinco vezes do cara do caracol e na hora de dar a moeda ele pediu mais duas. Putz.